E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamer e eu vou jogar Ride 2 Só que dessa vez eu vou escolher uma moto diferente Pois essa aí que vocês estão vendo aí Eu achei ela muito devagar Eu fiz a primeira gameplay Vou tentar trocar, vou tentar comprar uma moto nova Eu tô com 5.250 de créditos Vamos ver né Tá aí algumas marcas De motos né, pra gente escolher Mas eu vou ver aqui a lista completa Já tem aí a brilha Dá uma olhada aqui, é isso mesmo Ó, tem essas motos aqui, caraca, muito maneiro Olha essa daqui, show hein Muito show, muita moto maneira Mas eu não tenho créditos suficientes para comprar Essa moto ainda, essas motos São mais de 200 motos no jogo Olha só essa, caramba Essa preta eu amei, cara Gostei dessa pretinha aí Gostei dessa, gostei dessa Não vai dar pra comprar Não vai dar nem adianta Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma olhada Você não tem créditos suficientes É, realmente não dá, não dá pessoal pra comprar Tem que ter créditos Deixa eu ver aqui A paixão por motos realmente não tem limites Muitos veem a estrada como um lugar de passagem Um meio pra se chegar a um destino Caraca, olha essa moto Olha essa Estas motos foram feitas Para os que querem realmente sentir a estrada São feras urbanas que fazem você respirar a pista A cada curva E também a cada ré Caraca, muito maneiro Então nos eventos urbanos Você vai encontrar as motos perfeitas Para dar início à sua aventura Sim, mas pra isso eu preciso de créditos Tem que ter uma viagem no mundo de RideTunes Eu vou ter que fazer essas missões Missão não Tem que jogar, né cara Para poder ter créditos Essa é a categoria de motos Vamos ver aqui Um lance mais urbano, né Sei lá Acho que eu vou nessa aqui Tá aí a pista Templos de Canto Circuito Sul, Japão Tem vários modos aqui Chuva Sol Eu vou no modo tempo claro Na nossa opinião Você não tem como saber o valor de uma moto Mas os pontos de desempenho Ajudam a entender o potencial dela na pista Ah, eu vou ter que comprar uma moto Não tem jeito Vamos lá Não, essa aqui não dá Deixa eu ver Oito mil Eu só tenho cinco mil duzentos e cinquenta Não dá, não dá, não dá Eu vou ter que escolher Deixa eu ver aqui Bom, essa categoria aqui não dá É, vamos para o custo-benefício, né Tá aí Essa Yamaha TZR 125 Dá, dá para comprar Também vou ficar duro Uma moto de mil novecentos e noventa e quatro Ai, caraca, que dificuldade para comprar uma moto Rosinha não, cara Vermelha Continuar com a compra, sim Olha ela aí TZR É, uma moto bacana Será que ela corre? Quer marcar essa moto como sua favorita? Não E agora? Ah, vou escolher Show TZR 125 O design dela é bem bacana, né Legal É o que o dinheiro deu para comprar, né Eu queria comprar uma mais potente Mas não dá, cara Não dá Para continuar na turnê mundial, né De corridas Eu Eu tenho que comprar uma moto mesmo Então vai essa mesmo Vamos lá, então Cuidado da largada Passei para a sexta Esse lugar Essa é a primeira volta Vou tentar ao menos chegar aí primeiro, né Vamos lá Esse jogo É muito legal, cara Vale a pena comprar Tem várias motos Os gráficos também São bem legais Apesar do meu PC Sim Isso é grandes coisas, mas Meu PC é um PC gamer Mas o que está faltando é uma placa de vídeo Bem importante, né Mas dá para jogar Vamos lá Aí Sétimo lugar Primeira volta Vamos lá Olha o maluquinho passando O maluquinho passou varado Cuidado aqui, mano Derrapar e levar um tombaço Então já era Tem o oitavo lugar Eu estou muito devagar Ainda Sai, rapaz O cara Vai céu Vai, vai, vai Vai Dá licença, né O cara fica igual um chiclete Estou em nono lugar Agora a segunda volta Olha lá, vem outro maluco atrás de mim Um bom sentido, é claro Estou a 140 por hora O barulhinho da moto, o som do motor, cara, é muito bacana Ah, não, hein Caraca, quase que eu caio Olha a moto daquele cara Boa, sacanagem Não deve ser melhor do que a minha, não Ô, ô, amigo Devagar aí, né Ah, cara, o cara me deu uma fechada ali, bonita Estou em décimo primeiro Estou jogando no modo Turnê mundial, né Cara, eu ainda estou pegando a mãe ainda Depois que eu viciar também Já era Se inscreva no meu canal Vai deixando o seu like aí E o seu comentário Isso ajuda o canal E divulga o vídeo também, né Agora a terceira e última volta Eu ainda estou em décimo primeiro Porque ele está entre os dez pelo menos Pelo menos entre os dez, cara Vou tentar passar aquele cara ali E aí Vamos lá. Se eu fazer as curvas direitinho aqui, acho que eu consigo passar ele. Ih, acabou ou não, né? Olha, eu tenho um pedaço ainda, eu acho. Vamos lá. Pera aí, maluquinho, que eu tô chegando. Ah, vou ficar entre os 10, cara. Pelo menos entre os 10. Pelo menos entre os 10. Ah, não, que bosta, mano. Que droga, velho. Ah, vai te escatar, mano. Pô, sacanagem, cara. 10 segundo. Olha que eu tô chegando no modo amador, cara. Ah, tá de sacanagem, mano. Eu tenho mole também, eu tenho mole. Eu tenho mole. Será que eu vou ganhar algum crédito com isso? Vou ficar em 10 segundo? Acabou. Muito bem. Ganhei só 370 de crédito só. Qual pobreza, mano? Tô ficando por aqui. Valeu, galera. Até a próxima aqui no canal do Luan Gamers. Não fiquei entre os 10. Ah, vou chorar. Ah, ah, ah.